É como olhar e ver um monte de louça na pia É como eu vejo tudo que eu quero ter um dia Aguentando fofoca e julgamento da família Mesmo tendo prometido não voltar de mãos vazias Esqueço as emoções, jogo no fundo do baú Faço o mesmo com gente falsa, conselho pra tu Substituindo sentimentos pelos fones de ouvido O resto eu vou ter que mandar tomar no... A insegurança todo dia bate na minha porta Mas eu quero grana, então não deixa ela entrar Eu ando lutando com esses demônios internos Que fazem de tudo porque querem me parar Eu vi minha mãe chorar, isso doeu em mim Eu vi poucos ficarem, eu vi vários fugir O homem mal chegar, querer nos atingir E pela cor de pele eu vi meu amigo cair Quando o vento forte sobra Será que um dia vão deixar os pivés te vencer? Mesmo que eles me caçam, me batem, me matem Eu juro que eu nunca vou deixar de dizer Que sempre que meu olho brilhar Qualquer um que olha lá no fundo vai poder dizer Que quem tá por mim me protege de vale-fogo Eu não fiz a regra do jogo, eu sou viciado em pê O tempo que tu gasta com a minha vida é descontado o tempo Sem um Rolex é mais valioso que o tempo de ter Eu uso o jornal, mas cada passo meu se baseia em fé E quem anda com medo é sinônimo de andar de ré Um milhão de mentiras não valem um, é verdade Eu tenho mil motivos, defeitos e vaidade Eu tenho ambos amigos, não ligo pra quantidade Pra mim o que importa é que seja verdade Isso não excede só que eu sou muito grato pelo que eu tenho Mas eu sei que dá pra ser melhor por isso que eu tenho Até eu passo mais silencioso na vida de um sonhador Pra quem nunca botava fé se torna barulhento Noites em claro, de puro trabalho Desenvolvimento caro, de um produto raro Deu menos acerto do que falho Me deram visão de um resultado, tripé de cascalho E daqui pro final desse ano o curso tá latado Quando esse não me atrasa A mãe pediu que eu chegasse sempre em casa Já tô que isso me causa, já não sinto nada Minha melhor defesa é confiar na espada Eu tô na rua desde quando eu não tava Mas de repente chega a ligação do meu chapa Perguntando de onde eu vim, onde eu tava O bagulho do nada embaçou lá na Azaria Mas tudo que eu faço é pensando em quem tá ao meu redor Fazendo essa grana girar em efeito dominó Um peste grande, um depois um maior E assim por diante eu, um dia melhor Pra me sentir bem, limpar meu suor Essa história eu sei, tu sabe de qual Dá volta por cima, aquece o clima Quando o vento forte sobra Será que um dia vão deixar os perfetes vencer? Mesmo que eles me caçam, me batem, me matem Eu juro que eu nunca vou deixar de dizer Que sempre que meu olho brilha Qualquer um que olha lá no fundo vai poder dizer Que quem tá por mim me protege de bala e fogo Eu não fiz a regra do jogo, eu sou viciado em vencer Eu não fiz a regra do jogo, eu não fiz a regra do jogo